É isso aí, muito boa tarde pra você, muito boa tarde pra você ligado no Jornal do Meio Dia. Chegou a hora de falar de esporte, chegou a hora de conhecer os últimos campeões da Taça RIC TV Record de Bitsoquer aqui em Itajaí. As finais foram no sábado na Praia do Mole. Olha aí na reportagem. Você pensa que só existe rivalidade no futebol de campo, nos tais grandes clássicos, certo? Que nada no Bitsoquer também tem rivalidade. E aqui em Itajaí, pertinho. Pois não é que Divas e Moreia, as rivais, chegaram a final. E aí essa rivalidade por um tempo durou até fora de quadra, mas aí voltou agora a ser uma coisa saudável que vai resultar só em jogos bonitos como esse que teve hoje. Mas vale lembrar bem, é aquela rivalidade de disputa, onde todas querem vencer, viu? E o jogo foi assim, pegado, disputado. Mas como só um time pode vencer, viu Divas? 4 a 2. Você olha o placar assim, 4 a 2, um jogo equilibrado, né? Com clássico, com rivalidade. Dá pra perceber que teve muito trabalho da goleira. E a tua atuação foi muito elogiada aqui. Parabéns, hein? Qual que é a receita pra mandar bem no Bitsoquer? Porque a gente sabe que é mais difícil jogar futebol aqui, hein? É, areia é mais complicado, mas como eu cresci no campo de areia, né? Jogando, então eu tenho um pouco das manhas, mas... E o que não passa, a zaga tira tudo, então... Que a gente sabe que do outro lado tem um grande time de garotas que jogam muito, então... Isso faz cada vez mais a nossa vitória ser emocionante e mais legal. Depois das meninas, chegou a hora da turma do Master. E encolher a barriga e estufar o peito pro hino nacional? Não, brincadeira, rapaziada, viu? Como era de se esperar, Badejo e Traíras fizeram um jogo disputado e de perder as contas de tantas viradas no placar. Uma hora um tava na frente, outra hora e outro. Resumo dessa ópera, 4 a 3 pro Badejo. Tem que existir um vencedor, então... Mas o que vale é a festa, aqui que todo mundo participando, né? E pra fechar a tarde de decisões na Taça RIC TV Record, nos veteranos, um jogo bem mais rápido e corrido, de bate-boca, de gols e de novo de viradas. O Marisco até saiu na frente, mas no final, quem comemorou foi o Traíras. Outro domingo eles tiraram nós na semifinal, agora nós vamos ganhar em cima deles. Nós é uma grande equipe. Daí vem o momento das premiações. Estão aí os campeões da Taça RIC TV Record de Beat Soccer 2017. Campeão! 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 O mais importante é isso que o esporte proporciona esse encontro da cidade, da comunidade. A gente vê pelo público todo que tá aqui que é uma verdadeira festa, né? De congraçamento e hoje estamos chegando no final. Pra ano que vem a gente já tem um projeto de fazer uma arena bem bonita, né? Chamar esse público, como vê esse ano, agregar mais ainda. Que legal, tá aí. Muita festa. Parabéns aos campeões e também às campeãs, né? Da Taça RIC TV Record de Beat Soccer edição 2017. E teve festa também em Navegantes. Praia lotada pra decisão do tradicionalíssimo Beat Soccer da cidade. Olha só. E continuando acompanhando as decisões de Beat Soccer aqui da nossa região. Olha só essa festa aqui em Navegantes. Tem direito a torcida organizada. A gente tá aqui num sábado, mais ou menos 8 horas da noite. E olha só a arena. Vai embora. A arena na praia central aqui da cidade é força de gente. Muita gente acompanhando a comunidade aqui da cidade em Navegantes. Acompanhando as decisões do campeonato de praia. A arena ficou bem iluminada, então a prática do futebol, do Beat Soccer, à noite consegue ser disputado aí com qualidade. Todo mundo consegue ver a bola rolando. E daqui a pouquinho, a gente vai mostrar pra você a final da categoria veteranos. A turma a mais experiente que tá se preparando ali atrás. Jogos assim com uma galera na torcida servem pra quem já jogou profissional relembrar dos velhos tempos. Traz um pouco de recordação, esse calor da torcida aí, todo mundo torcendo. A nossa torcida mesmo veio, encheu aí a maioria desse público tudo aí. É tudo nossa torcida, show de bola. O Lambari e time do Fernando entrou pra decidir a categoria veteranos no Beat Soccer de Navegantes e tentar o sétimo título. Mas pelo menos no começo de jogo, nem o Lambari e nem o Dourados trataram de deixar a galera animada. Porque o jogo dava uma dureza. Até que, enfim, os caras resolveram tratar bem a bola. E saiu isso aí, ó. Golaço. Explica aí, rapaz, que categoria. A bola descantei, se não tô enganado. A bola veio pra fora da área, tive a felicidade de matar no peito. E a hora que ela tava caindo, eu já tinha certeza que ia fazer o gol, porque... Quando ela caiu, caiu a jeito mesmo pra bater de primeira e foi... Graças a Deus foi um belo gol. Daí o Lambari teve que correr atrás do prejuízo. E em tempos de discussão sobre futebol raiz, o goleiro do Lambari merece destaque. Olha só que pinta à noite e de boné, raiz total. Só que nem o goleirão raiz foi capaz de segurar o Dourados. E fez mais outro, 2 a 0. E tome festa em azul e vermelho em Navegantes. Dourados, campeão dos veteranos. Nosso campeonato aqui é um campeonato já de 37 anos. E esse ano a gente teve um diferencial, né? As equipes foram muito disciplinadas, isso é um fator muito importante. E você vê aqui o público presente, que é um fator altamente positivo, que foi todos os dias praticamente assim, casa cheia. Muito legal. Que festa, parabéns à comunidade de Navegantes, né? Muita gente presente na praia e nenhum registro de briga, de confusão. Essa festa bonita que a gente viu aí na reportagem. E teve foto por lá, teve registro por lá, produção. É isso aí que a gente recebeu? Ah, tá lá um flagrante que a Ede fez. A gente trabalhando lá, eu e também faltou o Leandro Lins na foto aí, que era o cinegrafista que estava me acompanhando. Mandou a foto através do nosso Facebook. Obrigado a Ede, registrando o nosso trabalho, a nossa presença lá na final do Beat Soccer de Navegantes. Valeu, pessoal. E olha, mais tarde ainda no sábado, teve decisão também em Balneário Camburu. Foi no campeonato paralelo da cidade. Vitória do Marasmo, que de Marasmo não tem nada, né? Foi 3x1 pra cima do Leão Marinho, Beat Soccer rolando também nas areias da praia de Balneário Camburu. 3x1, deixa entrar essa bola aí, ó. Gol de falta, gol bonito. Tá aí, 3x1 pro Marasmo. Marasmo não tem nada, né? Já no futebol de Santa Catarina, depois de ser demitido do comando do Brusque, o Mauro Ovelha já tá de emprego novo. É, o ex-comandante de Brusque, Marcílio Dias e Havaí, acertou com o Metropolitano de Blumenau. E a estreia do Mauro é justamente amanhã contra o Brusque, se eu estive no estádio Augusto Bauer. Boa sorte ao Mauro Ovelha, mas amanhã pode perder porque o Brusque tá bem e o Barroso também tá contando, né? Com mais um tropeço do Metropolitano, tá? E o Mauro Ovelha conhece muito o futebol de Santa Catarina. E lá em Chapecó, a Chapecoense já tá preocupada com o gramado do Camilo Mussi, já que amanhã encara o Barroso por aqui. Vamos ver? Como é que está o coração do torcedor depois da goleada de domingo em cima da equipe do Tubarão? Ai, foi muito feliz, nossa, foi gratificante, foi muito bom. E com razão. Não é sempre que a gente vê uma goleada de 7 a 0. E se o placar terminou assim, parte do mérito vai pra um nome em especial. Andrés Giroto. Pois é, o volante marcou três gols na partida. Levou o torcedor à loucura. E nada mais justo do que a coletiva ser com ele, Andrés Giroto. Se fechou e sabia da importância desse segundo turno do Catarnense. E graças a Deus deu tudo certo nesse jogo. A gente pôde finalizar bastante e todos aí concluímos em gol. E teve esse placar aí que nos dá confiança pra seguir no campeonato. E por falar nisso, a equipe já está se preparando para o próximo confronto. Na quarta-feira, em Itajaí, o Verdão do Oeste vai enfrentar o Almirante Barroso. E pra essa partida, os jogadores precisam estar preparados. Principalmente por causa das condições do campo. Por lá, a grama é sintética. Além disso, linhas amarelas dividem quatro quadras de futebol society. Fatores que podem dificultar. Tem que se adaptar rápido. Porque eles já sabem todos os atalhos do campo. E a gente, chegando lá, a gente vai ter que observar esses detalhes pra entrar no jogo e não ser surpreendido. Giroto fez três gols. A Chapecoense venceu de 7 a 0 na última rodada do campeonato catarinense da primeira divisão. Não pode ficar preocupada com o gramado sintético. Até porque o Havaí já veio aqui, ganhou do Barroso também. É questão de adaptação, mas isso é muito rápido também pra se adaptar à grama sintética do Camilo Mussi. Agora há pouquinho eu recebi uma informação, inclusive que foi confirmada pela diretoria do Barroso. A Chapecoense faz um treinamento aberto hoje no Camilo Mussi. Uma hora de treino a partir das 5, 5 e meia da tarde pra se adaptar à grama sintética. E esse treinamento vai ser de portões abertos. Quem quiser acompanhar a Chapecoense no Barroso hoje à tarde vai poder prestigiar lá da arquibancada. A gente se vê amanhã. Tem mais esporte pra você aqui no meio-dia. Bruna.